E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece? Primeiro prazer, e este é o Retro Games BR 13.0 Hoje, gameplayzinho de Play 2, pessoal, olha quem diria O emulador de Play 2 está funcionando, vamos ver se agora a gente consegue brincar um pouquinho Jogo da vez, Full Metal Alchemist, referência de anime, muito bom And the Broken Angel Super recomendo o jogo, eu nunca zerei ele O Arthur já, ele é um pouquinho demorado, tem umas fasezinhas compridas Tem toda uma função, umas estratégias, uns puzzles Mas eu vou, pelo menos, apresentar o jogo pra vocês Se vocês quiserem, eu continuo, se vocês não quiserem, bom, a gente vai olhando Tá explicando a história da troca equivalente e tudo mais Enquanto isso, pessoal, bora pra vinheta Beleza, de volta ao mapa Agora, desvolta não, né? Aparecendo no mapa A gente vai aparecer uma animaçãozinha, estamos Lindo de trem Desenho do anime, pessoal, isso aí é bacana Traço de anime e gameplay é bem bacana também Super recomendo pra quem ainda não jogou esse joguinho O Skyrimal encarado Um jeitinho de pirata Esse aí é o Eduardo Ulrich Esse aí é o Alphons Ulrich Pra quem não conhece o anime, tratem de conhecer Muito legal, esse aí é o Major Armstrong Beleza Tem uma cutscene Tem uma conversada com os bonecos aí O Eduardo, o Al, estão reclamando da viagem e tudo mais O Major está junto com eles Então, pra aproveitar o negócio aqui, vamos indo lá A gente vai até indo pra uma missão E a gente tem que ajudar no resgate de uma menina Se não for a memória O que foi isso? Uma explosão? O Eduardo mordeu a língua É em inglês, esse é um dos pontos que eu reclamo do jogo Eu não gosto de gameplays em japonês assim, em inglês A topagem em inglês, em inglês, pra mim A gente não tem o que eu estou acostumado, né? Eu certamente não ouvi disso Ah, eu espero que é outro novo grupo radical Jesus, o que o povo não vai falar? Ou em português, que a gente olha na Netflix Daí chega nessa parte e dá problema Não vai fazer algo? Beleza, agora que eu pude pular a cutscene O alvo Vai dar uma averiguada pra cá Tá, agora eu vou na base do tutorial Esse aqui troca o mapa, esse aqui é novo a linha E esse aqui no manda a câmera Espadaço E aqui é a alquimia, beleza Valeu, rapaz, o gráfico do jogo é bem bonitinho, né? Vamos subir a escadinha Vamos ver se eu enfrento alguém aqui em cima Eu ainda estou na fase de tutorial Toda troca de cenário tem esse Tantelinha de loading, train, roof, ou algo assim Vamos enfrentar os piratinhos ali O Ed tá dando, tá puxando mesmo, né? Ó, ataque, esquadrado, faço os ataques Ó, provavelmente aqui, ó E também, tem também meu ataque de alquimia Ó, eu fiz uma paredezinha pra proteção Mas eu também posso fazer o que espeta É só, basta eu ficar segurando, ó Uma é pra defesa e outra é pra ataque E ó, ataquezinho também Pega aí, gurizada Vamos tretar com o Ed Peguei lá O Bobo que pelo menos é fácil, ó Cadrado, cadrado, cadrado Aí, metendo com a ladeira Toma, onde eu fui? Toma Toma, morreu de alquimia Vai bonito aí Ih, tá vindo mais uns loucos Tem que cuidar pra não cair Ó, o Ed fazendo pouco caso, como sempre, né? Ele é coxadinho Tá, ele tá me ensinando a fazer alquimia Mas a alquimia eu já fiz Ó, esse aqui também posso fazer aqui Uma paredezinha, eu posso pular em cima Quer dizer, posso pular em cima, ó Quer dizer, a ideia é que eu ficasse em cima, né? Mas também Fazendo embaixadinho E o Ed, ó Olha, tinha alquimia neles aqui Alquimia, pra quem não sabe Ela se baseia na própria equivalente Eu não posso criar nada do zero Eu troco materiais Então, quando tem o metal, essa casca de cima do trem Eu transformo ela, eu transmuto ela Numa escadinha, ou naquela ponta de lança Ou numa moretinha pra eu poder utilizar Vamos dentro do metrô de novo Tá, tô na parte de cargas Tem algo na minha frente Uma maleta Ah, eu vou transformar ela Eu posso transformar ela numa lança Aí a lança eu uso pra me equipar Ah, eu posso também equipar ela Será que eu pego mesmo esse trem aqui Triângulo, tá Eu também posso usar ela em combos E posso também transmutar elementos Que nem eu posso fazer uma lança de combo Uma lança elétrica e tudo mais Mas sem a medida do jogo Tá me mostrando Tá me oferecendo também Só que meio que as armas elas tem praus de validade Tem um elixir, beleza Eu não lembro o que os itens fazem exatamente Mas é sempre vou pegar um elixirzinho Eu não lembro se ele recupera a vida Ou é o... O que é da alquimia Eu acho que é ali Beleza, eu ganhei uma experiência assim Já se foi Agora já tá desbloqueada a porta A trilha sonora do jogo é bem bacana Se vocês tiverem ouvido Desculpa se não tiverem Porque às vezes eu tenho que dar uma baixadinha No som do jogo Pra poder ficar mais audível Vou até aproximar um pouquinho mais o microfone aqui Pera aí que eu tô com problemas técnicos Uma hora depois Aí, agora sim Agora eu espero que o áudio tenha ficado melhor Aproximei mais o microfone Pra ficar mais audível O som do jogo também é importante Aos pouquinhos eu tô tentando fazer Dar uma equilibrada aqui Se vocês podem ver, né Aí, rapaz Mas o bagulho tá violento Usa o... O triângulo pra subir Qual que dispara? É o quadrado, será? Nossa! Peguei todos num shir só Beleza Será que tá vindo mais gente? Tem um elixir ali Quer dizer, tem um baúzinho aqui Não sei se é o elixir Ó, tem uns cairinho diferente agora Ó, tem uns cairinho diferente agora Ó, rapaz O cara tá tomando fogo aqui Acabou a munição já? Olha só Eu tenho que aprender As cabra também, rapaz Sou muito noiado Ó Ó, level up Opa, ganhamos nível Rapaz Agora sim, melhorou a situação Gain mais 3 pontos de bônus que eu posso distribuir depois, eu não sei se depois ou agora mesmo posso distribuir Status, bônus, points, aqui eu acho que eu tenho 2 bônus, posso distribuir por Eduardo Ataque, defesa e alquimia, eu vou aumentar minha defesa, porque ela é muito fraca Beleza, depois eu vou melhorando aos pontos, porque pra fim de primeira fase eu ainda tô grande Ó lá vem o WoW, agora o WoW me ajuda, tem uns combos do Eduardo e do Alphonse que eu consigo fazer, eu não lembro certo os comandos, vocês devem reparar que eu sou bem desmemoriado até para um professor de status também bem bizarro, mas eu gosto de ir relembrando as coisas, é muito jogo né, o coach rapaz, aí você quer coach rapaz, tá ralado, coach Eu acho que não é profissão rapaz, agora o Alphonse, o R1 eu chamo ele, ah tá, e quando ele estiver perto eu posso chamar no Tackle Ah tu me tirou um de muda Seu aqui é uma arma importante também, a gente está fazendo ali o que eu consegui usar o thecone do Alphonse, vi o do Alphonse, esse aqui é uma arma importante também, ao longo do jogo, eu só tenho que lembrar como é que faz as vezes. Aqui é a entrada, então eu saio de pra lá. Faz sentido. Vem, Al. Al é muito tonto. Vou deixar o mapinha aqui na mão. Ainda me atrapalha um pouco nos comandos, mas depois a gente vai agilizando, vai arrumando. Acho que eu tenho que configurar que meus L e R estão invertidos. Sempre uma bugada, né, nas Gameplay. Ó, isso aqui eu transformo em alguma coisa. Ah, isso aqui é a espadinha ou canhão. Ah, não. Espada vermelha pro Ed, espada azul pro Al e canhão pra qualquer um dos dois. Ó, essa aqui é pro Alphonse. Eu chamo ele aqui. Aí, agora vai, rapaz. Na arma do Alphonse eu também posso... o Alphonse gedacht, por exemplo, Se Alphonse in for a pose com o Alphonse. Ele pondera no ar, dizia no ''alphonse''. Veja... Arkli갖's. Falta em for dela. me põe as leias! Veja o Alphonse. Veja o Alphonse. Veja ele! Veja o Alphonse. Veja o Alphonse. Veja o Alphonse. Veja o Alphonse. Eu vou meter bronco nesse cara aqui. Gaiops. Mais os piratinhos. Os piratinhos é tranquilo de lidar. É mais um elixinhozinho, pra garantir. Hehehe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é só vir aqui me incomodar. Vamos lá. Mais uma etapa. A gente tá quase no final do trem. Esse trem tá bem compridinho, rapaz. O carro dos coach. O carro dos coach. Vou pegar esse tempo. Aqui. O que é isso? 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 Aí agora vai. Mais umas tretas. O que é isso? eu não vou dodar os ataques, esses aqui são fraquinhos na base da porrada, o problema é que eles usam alquimia, então eles acabam tretando comigo, os caras são todos iguais esse aqui é um combi e um combi já resolve, o jogo não me lembro se ele tem nível, não era para fazer isso, tudo bem, estou me equivocando em alguns comandos, tem gente lá, eu não lembro se isso aqui é um checkpoint, uma lança nova, vou pegar uma lança nova, esse aqui já está gasto, não lembro se isso aqui é um checkpoint, um negócio para salvar o jogo, então, é, save points, beleza, chega aqui, mete o quadrado, beleza, file 1, está salvo, não precisa, não precisa salvar, aí, está salvo o bagulho, opa, tem um itemzinho dando sopa aqui, Elisir, eu não lembro se para cá é uma saída, ou é para cá, é para frente, sei lá, ó, o Alfonso veio aqui me ajudar, tá, eu acho que estou indo no lugar certo, vamos para cima dos caras, vamos tretar com eles de novo, aí, se o Alfonso veio, sinal que estamos chegando na parte importante, precisaram da ajuda do meu mano, rapaz, está pensando aqui, agora sim, ó, cara com roupa diferente, deve ser o cara, ó o guardinha aí, ele está com roupa do exército estranho, mas o exército era para ser meu aliado, vai vir para cima, vai tretar com os irmãos Elric, tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que aproveitar o Alfonso, errei o tiro, acabamos, o vilãozinho aqui fica sempre com uma roupa diferente, ele quer resistir mais, tem que ter uma barrinha de especial ali, ai, eu dou dano no Alfonso também, rapaz, sai daí, Al, nossa, eu dou dano em mim também, cara, levanta aí a Dona, ai, você foi, você foi o disco voador, rapaz, também apelei, né, meti bomba até dizer chega, vamos ver, será que ele vai ter uma, uma segunda, uma transformação, alguma coisa, uma segunda etapa, tá, estou preparado para fazer alguma coisa ali, não sei se eu ia transmutar a cara dele, fazer alguma coisa de, de violenta, o Eduardo não é, ele não é mau, né, mas ele é sádicos e tem que fuzilão, tem que meter medo e meter porrada, tá falando do professor não sei o que, que eu botei, é bom, é o seguinte da história lá, tem a filha dele e tudo mais, eu virei as costas, ô rapaz, ô Ed, deixa de ser tonto, o cara fugiu, cadê o nosso amigo major Armstrong, rapaz, era para ele estar aqui, para ajudar a gente, para dar aqueles saves perto, né, O save nunca é suficiente, rapaz, quem joga jogo antigo sabe, que se tu tem a chance de salvar, salva, não é que nem os de hoje, que tu, dá para dar, às vezes, um save só em uma parte específica, não sei o que, não, antigamente, apareceu para salvar, salva, cara, Hoje em dia tem até autosave, passa nas partezinhas e já salva automático, antigamente a gente tinha que se virar no password, eita pomba, acho que é mais um vilão, acho que aquele lá não era o boss principal, animação fiel ao anime ajuda bastante, Olha, ele tem um braço mecânico também, ah, esse aí que é o chefe, rapaz, o outro era só, eu não disse, esse aí também tem um braço de ferro, igual eu, o braço dele aí é grande, né, Esse aí é mais marombado do que eu, eu sou pequenininho, e se alguém fala que o Ed é pequenininho, ele fica bravo, Atenção Conhecido! Boa! Qual é? Lilz para mim! Não, Australian! Ah, rapaz, ele tem uma explosão, nossa, então esse aqui tá me dando ruim mesmo. Esse troço não vira nada. Ah, ele tem que ficar perto dele quando ele levanta. Vem ao! Você se levanta de mau humor. Até agora eu não consigo fazer esse cara vir. Vem ao, vamos desfiar, vamos desfiar. Ah, peguei ele tá no armadilho. Beleza. Vem ao, vem ao. Vem ao, vem ao. Vem ao, vem ao. Ah, rapaz, ele usou a vizinha também. Vem ao, vem ao. Vem ao, vem ao. Vem ao. Vem ao, vem ao. Vem ao, vem ao. Vem ao. Alguma animação na batalha também é uma segunda parte. Ah, que é muito estranha essa dublagem americana, bota uma boa. Eu gosto da dublagem japonesa ou em português. Você não tem uma boa? Ah, uma boa? Você não tem uma boa? Ah, eu vou te mostrar. Eu vou você! Eu vou te mostrar por isso! Tais clássicas de cara, Luin. Sim, você melhor lembrar, porque minha memória morre. Ela certamente morre. Até mais. Eu vou te ver. Duas mamães, churitas. Churitas! 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 Não, 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 shorty! Meu bem. I will end the gameplay now Beleza? Pessoal, esse aqui foi a nossa primeira gameplay De Fullmetal Alchemist The Broken Angel Se vocês quiserem que a gente continue Não esquece de mandar nos comentários O jogo é bem bacana Tem fases cumpridas Fases mais longas ainda Fases curtas Vamos ver o que a gente consegue brincar Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal Quem puder se inscrever no audio story do web 3.0 Eu agradeço Até a próxima E até a próxima E até a próxima